Américo Show, a máquina forroseira do Brasil, muitas emoções, aqui começa uma nova história e você faz parte dela. A festa continua, o forró não pode parar, ao som do Américo Show, a máquina forroseira do Brasil, adrenalina sem limites, mostrar que é capaz de inovar. E ter certeza que sempre vai ser lembrado como a máquina forroseira do Brasil é show papai. Falei que sou teu dono e batalha, te conheço com a tal da Rui que me arrumava. Falei que sou teu dono e batalha, te conheço com a tal da Rui que me arrumava. Falei que sou teu dono e batalha, te conheço com a tal da Rui que me arrumava. Falei que sou teu dono e batalha, te conheço com a tal da Rui que me arrumava. Falei que sou teu dono e batalha, te conheço com a tal da Rui que me arrumava. Jogando assim, prepara, vou te falar. Vou ver que quero, vou te falar. Jogando assim, prepara, pode falar. Jogando assim, prepara, vou te conferir. Tá do jeito que a gente canta, do jeito que a gente quer O forró só é gostoso, o cheirinho de mulher Tá do jeito que a gente canta, do jeito que a gente quer O forró só é gostoso, é Ai, 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 só não dança quem não quer Um gatinho de mulher Meu parceiro Frank Esquina, vai Volta pra lá, volta pra cá Volta pra lá, o forró só é gostoso Volta pra lá, volta pra cá Só é gostoso quando eu começar Ai, 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 só não dança quem não quer De um folhazinho de mulher Eita, lasqueira meu filho De um folhazinho de mulher Comitiva do impostor O salão de mar no grupo de vencedora A garota, o curado, o moço, ninguém quer te ouvir É só me, eu olho de perto e posso dizer que eu senti É só me, ai, garoto, o curado, o moço, ninguém quer te ouvir É só me, eu olho de perto e posso dizer que eu senti É só me, como é de cã Agachar 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 Se você quer ver Que tudo pode adornar Ei, trabalho é jovem Vindo com essa criatura É só me, vindo com essa criatura Vem comigo, vai Sobe, 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 minha Sobe, 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 minha Jove, sobe, sobe, minha Sobe, 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 minha Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vamos lá Pode falar, tá comigo, vem, 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 vem Só quer pegar, pegar Eu te falei pra não sentir Eu sou caçado, não vou me separar Só por causa de uma lavadinha Rapinha e quente, toda lavradinha Ei rapinha, tá de falar que tamo comigo Me caçado não, me caçado não, só quer pegar, pegar Tá de falar que tamo comigo, me caçado não, só quer pegar, pegar Eu te falei, a manzinha pegar, eu sou caçado Quatro gatas e uma lavadinha, rapinha e quente Faça de falar que tamo comigo Qualquer hora eu vou lá, eu vou de mim brigar, não, só quer pegar, pegar Hoje não deu, choveu muito Faça de falar que tamo comigo, me caçado não, só quer pegar, pegar Faça de falar que tamo comigo Correia, caixada, alocenona Vai comigo